Legal que você esteja por aqui, esse é seu primeiro tempo ao vivo para todo o Brasil, via banho internacional, chegando aos Estados Unidos. Muito obrigado, milhares de brasileiros acompanham o nosso programa em Na Terra do Tio Sam. Brasileiros que curtem o futebol do Danilo, seja muito bem-vindo Danilo, bom dia. Bom dia a todos que estão presentes aí, bom dia, muito obrigado pelo convite, que seja uma resenha boa hoje. A resenha sempre é boa, a resenha é boa quando o cara está feliz, você está muito feliz, né, Danilo? É sempre bom ser feliz, né? É bom ser feliz, né? É bom, é bom, ainda mais o momento que está... Momento bom, né? Momento bom. Você sabe que estou muito tempo nessa estrada, né? O cara que está muito tempo nessa estrada já passou por muita coisa, né? E aí eu vi um amadurecimento do Abel Ferreira impressionante nesse último ano. A vida vai calejando, mesmo um profissional muito talentoso, muito academicamente preparado, porque ele é muito bem preparado academicamente. Essa escola portuguesa é uma escola muito boa de futebol, mas ele evoluiu muito nesse ano. Você não percebeu isso também, Odir? Sim, sim. Não só pelas conquistas, mas... Vem ajudando cada vez mais ainda a gente, né? Principalmente nossa mente, assim, por estar sendo concentrado em todos os jogos. E isso foi bastante importante para os últimos títulos nossos, né? 30 milhões de euros, 180 milhões de reais, quase 200 milhões de reais. O Palmeiras estipulou o seu passo. Não é muito dinheiro não, Danilo. É, né? Se fosse para nós, era bom. Ia ser ótimo. Se fosse para nós, era bom. Se tiver alguém pagando, nós estamos indo, né? Nós estamos indo. Estamos indo. Tem bastante gente interessada aí. A gente ouve... Bom, eu estava ouvindo lá e depois vi os ingleses, né? Os ingleses do Arsenal, inclusive, tentando fazer proposta. Não sei se já chegaram aí para o seu empresário. Tem os espanhóis também pensando na possibilidade de tê-lo. Como é que está a tua cabeça para essa saída aí? Ah, estou bem. Estou bem de cabeça. Estou pensando no Palmeiras, né? E em questão a isso, como eu sempre já falei em outra entrevista, que eu deixo mais para os meus empresários e também falei para eles que se eles tiverem alguma coisa certa, concreta, assim, ele fale comigo, a gente sente e veja qual é o melhor. É, se ficar só especulando, não adianta nada, né? Não adianta nada e ficar pensando lá na frente e o presente aqui passando. Aí o cara passa por você no meio do jogo, lá o Abel fala, parceiro, o que é isso aí? Já vai embora? Você já foi? Já assinou? Já assinou? Se você, quando você tiver que escolher o time para jogar no videogame, qual é o time que você escolhe lá da Europa? Ah, no videogame eu jogava muito com o Barça. Agora estou jogando com o PSG, eu tinha, se tiver até o nome ali, né? Dependendo do adversário ali que eu tiro a enfrentar. É, o Barça está precisando reforçar, o Xavi está sofrendo muito lá. É, tem um lugarzinho. É porque também você tem que ir para um time onde você tem a mais chance de jogar, porque tudo bem que tem uma adaptação e tal, mas é complicado você chegar e não ter espaço, né? Ah, sim, sim. Principalmente adaptar a cultura, né? Eu acho que se o cara adaptar a cultura do país, acho que é bem mais fácil, né? No Brasil nós estamos acostumados. É, vamos feijão, filazinho. Exato, tudo lindo. Tudo bonito. E ainda joga no Palmeiras, que paga em dia, né? Exatamente. Que sonho, né, Danilo? Campeão quase de tudo. Ó, sabe que eu estava lá em Abu Dhabi, lá com vocês, e eu estava acompanhando os comentários dos jornalistas ingleses e de quem estava acompanhando, e muito daquilo que se falava é que poucos jogadores do Palmeiras, eles têm qualidade para atuar numa grande equipe da Premier League. Porque é natural que isso aconteça pela dificuldade, pela idade, pelo modelo tático que é você ter que ter muita aplicação, e você sentiu lá de perto como os caras são rápidos, né? Eles são muito rápidos. Muito rápido. É assustadoramente rápido. É verdade. É assustadoramente rápido. E imagine eu que acompanho muitos treinos do Chelsea. Você fica encantado de ver a rapidez da troca de bola e a movimentação. Você não depende só do drible para poder passar pelo adversário. Você se movimenta muito rápido e recebe rápido essa bola. E o pessoal comentava que você tem o perfil desse jogador de poder atuar na Premier League. Isso já chegou para você? Isso está te deslumbrando um pouco ou não? Ah, enquanto a gente não estiver lá, ainda não saber mais. Como você falou, esse cara é muito rápido. A mudança de direção, o espaço, é totalmente diferente. E para mim foi um dia maravilhoso, né? Tipo, se ganhasse, ia ser um negócio, pô, campeão mundial em cima do Chelsea. Mas perdemos e eu saí de cabeça erguida. Porque foi um sonho realizado, né? Não, você sabe que...